Simonésia, a operação da PM prendeu na noite de domingo um rapaz de 21 anos por armazenar drogas na casa dele, no bairro Santo Antônio. No endereço, os militares localizaram uma barra de maconha, pedras de crack, cocaína, uma balança de precisão e R$ 1.535. O autor foi preso pelo crime de tráfico de drogas.